Olá, eu sou o André, bem-vindo ao Flux Tricks Pânico 6, um filme que vai te deixar eletrizado. Alô? Por que você não quer falar comigo? Quem é que tá falando? Fala o seu nome que eu falo o meu. Não. Qual o seu filme de terror preferido? Eu não gosto. Direção, Matt, Betty Matt e Tyler Gailet. Alguma coisa assim a pronunciar desses diretores do Pânico 6. O Scraven é o diretor mais top de terror do gênero que a gente tem atualmente. Ele criou a saga Pânico, Fred Krug e muitos outros filhos de terror que eu garanto que você vai assistir. Vai ficar com medo. Por que o Maluca é top. E a franquia Pânico existe desde 1996. Pânico 6 está sendo lançado em 2023. Vai trazer uma nova sinopse pra gente, oferecendo muito medo e muita novidade do filme. No Pânico 5 de 2022, o policial Dewey faleceu e permaneceu Courtney Cox, que faz a repórter do filme Pânico desde 1996. A papel principal, a heroína, a Sidney Prescott, que era atribuída pela North Capitol, não vai participar do Pânico 6. Então a gente já vai ter o início de uma nova franquia de assassinatos pelo Ghostface. O roteiro do filme fica com Kevin e James. Sam, Tara, Mindy e Chet já estão fartos e cansados de viver na cidadezinha de Woodsboro. E também estão traumatizados. Quem viu o ânico 5 percebeu um pouco do sofrimento que aconteceu com esses quatro integrantes e sobreviventes. E os quatro fartos vão se mudar pra nada mais e nada menos do que Nova York, a cidade dos sonhos e super movimentada. Mas o que eles não aguardavam e também não esperavam é que o assassino Ghostface vai retornar atrás deles e vai perseguir um a um. Será que vai sobrar algum sobrevivente? Lá em Nova York, eles começam uma vida nova, esquecendo os traumas do passado e vivendo felizes, alegres. Até que Ghostface, ele aparece muito mais assassino e sanguinário atrás deles na Big Apple. Ele vai aparecer nas ruas, no mercado, no metrô. Vai perseguir a Tara e a Sam em todos os lugares até conseguir assassinar uma das duas. Será que ele vai conseguir? Vale a pena você conferir esse filme. Você é fã do Pânico? Você já fez a Maratona do Pânico? Tá aguardando o Pânico 6? Comenta aqui embaixo, é muito importante o seu comentário. O novo assassino Ghostface, o fantasma da cara branca, tem novos truques na manga. O filme vai ser sensacional. O suspense, a aventura e o medo promete nesse novo Pânico 6. Está muito diferente do que os outros Pânicos trouxeram pra gente até agora no momento. Já iniciando pela máscara do Ghostface, que ela já está bem desgastada. Então, provavelmente, é alguém com a máscara do primeiro Pânico de 1996 procurando vingança. Será? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Dá essa moral aí. Ative o sininho pra que você possa conferir todos os novos vídeos que eu trago aqui no YouTube. Especialmente pra você. Deixa o like, é importante. Seja membro do canal, apoie o canal. Deixe um valeu demais aqui no vídeo, pra que eu possa trazer mais vídeos pra você. Tudo bem? Compartilhe o vídeo com o seu amigo que é fã do Pânico. Eu vou trazer o vídeo da estreia do Pânico, que vai ser dia 9 de maio de 2026. Estou contando o tempo e espero que seja um filme suplendente e que não deixe nada a desejar ao diretor e ao criador do primeiro Pânico de 1996, Luis Preven.